Amigos, glória a Deus por tudo que ele tem feito por nós. O Salmo 89, versículo 9, diz o seguinte, Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. O salmista estava olhando para o mar e falou de uma verdade. O mundo espiritual é comparado à água. E tem, às vezes, os ímpeto. O inimigo vem com ímpeto para nos derrubar. Uma oferta que a gente diz assim, irrecusável. Não é recusável. Tudo que é do inimigo deve ser recusado. Aí as ondas se levantam furiosamente. Mas se nós somos de Deus, se nós orarmos, tudo vai se aquietar e nós vamos passar tranquilos e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer para a sua vida e Deus lhe fará ser essa pessoa abençoada. Você tem andado preocupado ultimamente? Acredite no senão. Firme-se na palavra, porque Deus está lhe levantando para você ser uma bênção em nome de Jesus. Veja essa pessoa abençoada. Eu fiz a cirurgia, não poderia. Agora estou fazendo a outra. Perna que faz uns 15 anos que me dói. E a coluna também me doía. A hora passou tudo. Passou tudo? Como é que você estava andando antes? Eu caminhava toda dura. Imita para nós. Olha a oração. Caminhava assim. Agora anda normal. Agora eu quero orar com você, pai. Eu suplico por essa pessoa. Eu abençoo esse cidadão, cidadã. E mando que saia o mal da vida dessa pessoa em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor. E amém. E amém. E amém. Obrigado.